Enquanto o Marcelo Paz se cerca do que há de melhor, o Robson de Castro traz os mesmos ratos. E eu vou só explicar mais um fato estarrecedor, pasmem. Em 11 anos de Ceará, em 11 anos, desde 2011 à frente do Ceará, em 2002, 11 anos, em 2022, 11 anos, à frente do Ceará, o Robson de Castro não conseguiu nem inspirar um sucessor. Ele teve que rasgar o estatuto do clube para se perpetuar no poder. Marcelo Paz, cercado de Geraldo Luciano, cercado de todos o que há de melhor, ele trouxe nada mais nada menos para ser seu sucessor agora, Alex Santiago. Quem é Alex Santiago? Alex Santiago, que hoje é o atual diretor de futebol, responsável pela contratação de Romero e companhia, o cara que está à frente do departamento de futebol, esse cidadão hoje é pós-doutor em Direito, tem mestrado em gestão esportiva em Barcelona e hoje está responsável para colocar o Fortaleza no cenário internacional. Meus amigos, o cara, Marcelo Paz, tem mais dois anos de presidência, mas já está preparando o seu sucessor. O Ceará não. O Ceará a gente rasgou o estatuto para manter um rato lá dentro. Meus amigos, como é que eu posso conceber, aceitar? Vou só dar um exemplo do atestado de incompetência. O Hélio Borges, em quatro jogos, no Juventude, o Juventude já sabe que ele é um leproso. O Ceará passou um ano. O Fabinho, em dez partidas, ele só jogou 76 minutos pelo Botafogo. O Botafogo já dispensou, porque já sabe que ele é um leproso. Como é que esses caras, o Fabinho passou quatro anos no Ceará, enrolando o Ceará, macho? O Anderson foi dispensado por deficiência técnica do Sampaio Corrêa. O Ceará não conseguiu enxergar isso no Anderson. O Anderson passou um ano dentro do Ceará, macho. Cara, isso é que é estarrecedor. E os caras estão achando que é só porque perdeu ontem. É não, é porque a gente não vê a luz no fim do túnel, meu amigo. Vou ser mais preciso com vocês, para vocês entenderem o cenário. Em quatro anos, em nenhum ano sequer, o Fortaleza ficou sem título. Nenhum ano sequer, o Fortaleza nas mãos de Marcelo Paes. Ei, meu irmão. Aí vocês querem dizer para mim que isso é sorte, erro pontual é não, cara. Isso chama-se abnegação, isso chama-se trabalho. Chama-se esforço, isso chama-se você cercar-se do melhor, do que há de melhor ao seu redor. Você trazer o que há de melhor ao seu redor. Aí eu olho para o Ceará. O diretor de marketing do Ceará é o Lavozinho. Lavozinho é o quê? Advogado. Ou seja, um advogado que cuida do marketing do Ceará. Aí eu vou mais além. E esse departamento de marketing é eficiente? É não. A prova cabal que não é eficiente é que o Rob de Castro teve que contratar a empresa dele para fazer o marketing do Ceará. Por quê? Porque o departamento de marketing não presta. O jurídico, não. O jurídico é um caso a ser estudado. Por quê? Porque o trabalhista quem faz é Ecleto Gomes. E quem... E quando precisa de alguma coisa, como o processo agora que foi rasgado, o estatuto do clube, ele tem que contratar o escritório do filho do ministro. Ou seja, o Ceará pagando a conta. Meus amigos, me poupem até quando essa esculhambação? E o dinheiro você não gasta. A roubalheira é comendo de esmola dentro do clube. E a torcida não. A torcida que se lasca. Ninguém está preocupado com o torcedor aqui. Esse ano eles vão tentar dar um pirulitozinho para o torcedor. Porque é ano de eleição. Eles têm que eleger o Evandro Leitão. E aí, meu irmão? É mais quatro anos de fumo. Meu amigo, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Que presidente tão incompetente é esse? Que em 11 anos o cara não conseguiu inspirar nenhum sucessor. O cara teve que rasgar o estatuto do clube. Por aí vocês tiram. Será que é só sorte? Me poupem. Vamos dizer que a gente está chateado por causa do título de ontem. Não tem nada a ver. O título de ontem a gente entregou de mão beijada por causa do CRB. A gente hoje não consegue passar por Iguatu, meu irmão. Por Iguatu. A gente hoje é eliminado por Iguatu. E os caras estão dizendo. Não, é a oposição que quer o poder. Ninguém quer o poder não, meu amigo. A gente só quer que você saia daí de dentro. Você é um incompetente. Você é um incapaz. Você não sabe administrar porra nenhuma. E o que é mais estarrecedor, que eu fico mais impressionado. Na última entrevista do Robson, ele dizia que teme, ele teme, que em três meses a oposição assuma o Ceará e destrua tudo. Então você não construiu nada, meu amigo. Eu sinto muito. Porque ninguém destrói uma estrutura em três meses. Isso é a prova em contexto da tua incompetência, da tua incapacidade, da tua letargia. Você é o incompetente, Robb de Castro. E a torcida do Ceará não aguenta mais essa esculhambação. Meus amigos, eu me esquivei de falar de ontem para hoje. Porque vai ser a mesma lorota dizer que a torcida está chateada porque o Fortaleza ganhou ontem. Não é, cara. É porque a gestão Marcelo Paz, ela espanca Robson de Castro. Eu não posso mais comparar Robb de Castro com o Marcelo Paz. Eu não posso mais comparar Robb de Castro nem com o Voivoda. Que em menos de um ano, o cara já fez mais que o Robb de Castro desde 2011 no Ceará. Porque o cara já colocou o Fortaleza numa Libertadores. O Voivoda é espanca. E mais um Marcelo Paz veio para demolir o Robb de Castro. Eu vou explicar um fato para vocês. O que me chama a atenção do Marcelo Paz é ele dizer que não sabe nada de futebol. Mas ele tem de pouquinho de gestão como empresário. E ele se cercou do que havia de melhor. Ele não cansa de dizer isso, meu amigo. Eu não sei de nada. Talvez o meu grande feito foi se cercar do que há de melhor ao meu redor. E enquanto o rato de Castro só se cerca de Aspone. É Oliva, é Madeira, é Márcio Bittencourt. Se cerca do que há de pior. Essa é a realidade dos fatos. E o que é mais estarrecedor. Pasmem. O Robson de Castro está desde 2011 como diretor de futebol do Ceará. E para acertar uma contratação ele tem que errar nove. O Marcelo Paz, ele acerta nove e erra uma. Me lembro muito bem de quando o Robson de Castro, antes de terminar o campeonato, tirou Marlon e Gabriel lá do Fortaleza. E aí foram entrevistar o Marcelo Paz. Rapaz, você não vai fazer nada. Eles se reforçaram. Será que ele se reforçou? E aí foi aquele fiasco que todo mundo já sabe. Porque eram dois, dois, mas dois leprosos. Que o Robson de Castro estava trazendo como se fosse uma rasteira. Eis a vergonha do futebol. Mas eu vou mais além. E ano após ano, Marcelo Paz espanca. Ele passa por cima. Porque enquanto os caras estão comemorando um feito de um Libertadores, a torcida do Ceará está comemorando uma fossa. O Robson de Castro diz que a gente tem que comemorar uma fossa. Não, e não pode. Como ele diz, a notícia aqui sou eu, a fonte sou eu. Vocês têm que ouvir só a mim. E você está vendo o caminho tenebroso que o Ceará está trilhando. E o que é mais estarrecedor, meu amigo. Não dá mais. Não dá mais. Pode ter certeza absoluta. Só para você ter noção. Em menos de quatro meses, o Ceará só passa o Fortaleza no ranking da CBF. Se ele conseguir vencer uma Sul-Americana ou conseguir ser campeão sagrado e campeão da Copa do Brasil. Porque nas mãos desses incompetentes, os caras não conseguem passar nem por Iguatu, meu amigo. Vocês vão acreditar nessas histórias de carochinha? E o Retrado do Ceará é essa esculhambação. Quatro milhões de auditoria, três milhões de consultoria, dez milhões de obras, cinco milhões de campo duro. E essa esculhambação dentro do clube. Em quatro anos, o Rob de Castro está dizendo para mim que ele não conseguiu trazer um atacante. O Fortaleza foi lá no Corinthians e trouxe o Gustavo de graça. O Fortaleza trouxe o Elton Paulista. O Fortaleza trouxe o David. E a gente vê transparência na merda tricolorida. Se a gente tem que tirar o chapéu. Os caras venderam o David por nove milhões. Eles, com dois milhões, compraram o Moisés, que está comendo a bola. E o Ceará trouxe o Perebento do Yuri Castilho. Que em muitos jogos nem no banco senta. Por aí que vocês tiram como cabe é ruim. Nem no banco senta, em vários jogos. Aí, o Fortaleza trai o Romero. Eu trago reserva do Atlético Goianiense para ser a solução do Ceará. Que é o Zero Roberto. Por aí vocês tiram. Quem é que está preocupado com a torcida? Quem está preocupado em fazer futebol de forma com seriedade? E quem é que está preocupado somente de gastar o dinheiro? De meter a mão no Ceará? Eis a prova cabal. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Salve o Bandeirão! Salve o Bandeirão! E o que é o Zero? Vai passar a mão no Ceará? Vamos lá! Vamos lá! Que é o menos! A nossa é o Min**a! Poça se der., E o meno! A nossa é a boa? Amém.